Então, um exemplo, o cara, o homem, normalmente, isso não é uma regra, entendeu? Mas, muito comum, ele não é organizado, com exceções. E eu sou uma exceção porque eu aprendi a ser organizado. Então, ele chega, escova o dente, deixa o negócio... Tem mulher que interpreta que aquilo é pessoal. Filha da mãe. Deixou o creme dental amassado no meio. Deixou e largou a toalha. E ela começa a se magoar com aquilo ali. Que ela acha que é sobre ela, não é sobre ela, é sobre ele. Ele fez aquilo que ele nem percebeu, entendeu? E aí, o que eu faço? Senta e conversa. Meu bem, na boa, pô. Não é teu filho. E aí é que tá o problema. As pessoas não querem se comunicar porque elas só sabem se comunicar com o papai e mamãe. Entendeu? Ó, filho, quando você for fazer xixi, mija dentro do vazinho. Ela quer falar assim com o namorado dela. É mesmo. Entendeu? E se não falar assim é groso. Pô, chega pro cara e fala assim, meu bem. Eu amo você pra caramba. Eu acho que não é muito legal um homem desse que eu desejo fazer isso daqui. Pô, já era. Entendeu? Que brulho, mano. Entendeu? Isso não machucou, não magoou. Você falou de igual pra igual, você validou a pessoa. Pô, amo você pra caramba. A mulher que eu amo é mais que isso daqui, pô. Entendeu? Cara, comunicação então é o principal pilar mesmo. Cara, comunicação é fundamental. É o principal. Nossa. Segundo pilar. Eu dei três pra dar errado, eu preciso pelo menos dar... Só que são vários códigos, né? Sim, sim. Pô, mas três a cinco e a galera consegue fazer tranquilamente. Mas essa comunicação pra mim já era uma matadora, mas pode mandar mais. Não, comunicação, principalmente em momentos de crise. Comunicação, cara. A sua comunicação e a da sua esposa, do seu marido, da sua parceira, do seu parceiro precisa estar alinhada. Sim. Entendeu? Pra que vocês tenham... Tanto que, inclusive, é muito comum. Quando você alinha a comunicação, vocês começam a pensar muito parecidos. Isso é visão. É muito comum, é muito comum, bizarro, pô. Eu vi uma parada, aí eu falo uma coisa pro meu esposo. Eu falo, eu ia falar exatamente isso. Tanto que agora eu já aprendi. Aí eu olho e falo, meu bem, vou contar até três. Falo que a primeira coisa que aparece na sua... Aí eu falo, um, dois, três, bah, é aquilo. Entendeu? É isso, pô. Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.